Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem dando requebrado, parece um boneco desengonçado